O choro a seguir é livre para todos os públicos. Treta Celestial Creepa Boy vs Culinária das Trevas Versão Brasileira Akumas Dojo Daqui a uns 10 minutos eu tô chegando em casa. Vou ligar o PS4, vou pegar meu arcade e vou começar a distribuir lambaiada. E vou dizer tu mais, quando eu pego Gold, Ultra Gold, Bronze, Prata eu meto a pica direto. Quando eu digo que eu sou comedor de cu de diamante é verdade, tá aí, aí eu vou postar o vídeo pra vocês verem como é que eu faço. Agora, é mais difícil porque aí eu tenho que estudar o jogo do cara tenho que ver qual é a dele com o Dragon Boiana aí eu tenho uma dificuldade maior porque ele é farofeiro, né? Fica assaltando essas porra, desses golpes aí no ar, na doida apertando o botão aí o cara demora um pouco mais pra entender aí pra desenvolver o algoritmo aí que vai fazer a leitura dessa farofa dele mas não tem esquente não, pai não tem esquente não eu vou botar valendo de com força, areia e brita pega o pau assim melar na água do mar depois pega cimento, brita, terra e vou dar uma tolada que a prega-mestra vai romper que nunca mais se encontra receba senta nessa fogueira, dragão deu uma tolada que chega a prosta dele ficou encolhida lá no cantinho com medo você acabou de se tornar mais uma vítima do Tripaboy man eu vou pegar você no FT eu vou arrancar o seu fato e botar no olho fervendo você tá lascada agora se prepare olha seu filhote de lebara respeite o dragão dragão baiano cuspidor de fogo vai que mete teu rabo aí olha seu cabra safado eu vou meter a desgraça em você nesse arcade aí Pantera Pantera é minha pica isso é gato cor de rosa Pantera é meu piru vou meter a faca no teu bucho uma pimenta no teu olho seu cuno do nordeste seu merda vai tomar no cuno essas barras de 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 ex de levy tá enchendo no triplo do tempo aí ele não tem como fazer não todo tempo ele tem especial todo tempo esse jogo tá roubando isso não existe não o cara pula faz as porra e não sai vai tomar no cu velho ah miserável te pegou né te pegou na cara do tripa boy né tá cundido agora tripa eu já lhe falei meu parceiro aqui é faca no bucho pimenta no zóio meu irmão hoje você vai dormir com meu shoryuk no teu furico todo enterrado não tenho que conversar não meu irmão aqui o jogo é questão de sorte tudo que eu faço não encaixa tudo que ele faz encaixa esse é o problema eu dou uma rasteira não pega nele aí ele dá a mesma rasteira com o pé cutuco e pega em mim não existe meu irmão é a mesma distância a minha não pegou a dele vai pegar é sei não é o que eu tô dizendo o jogo rouba velho o jogo rouba roubo porque o caba fica dando murro leve e tá tirando doido é e aí não existe não não tem condição de o caba ser feliz de um jeito desse não isso é desgraça eu só vou lhe dizer com onda só você vai vir com esse botico aí pra tomar rores de novo vai tomar rores até ficar todo assado até o cu fazer bico até estourar as pregas do furico é isso aí que você vai tomar tripa eu vou lhe dizer que nem smog a minha pele mais dura do que qualquer aço as minhas garras são como lança as minhas presas são como espada as minhas asas são como uma tempestade e você você vai virar egolo na minha mão tripa você vai ficar comendo peixe morto no rio você se ligou que eu já não tava caindo naquele role mais né pulava dava o taço seu role passava direto botava no seu popozão depois é porque eu não tava conseguindo chegar a tempo pra castigar mas eu ainda vou pegar esse timing aí você vai ver dragão aí você vai ver com quantos paus se for uma canoa parece um negócio duvidente duvidente da mãe de Nau acaba de dar 5 radugues seguidos de fogo aí eu tô lá defendendo pulando neutro tá não sei o que aí eu digo não agora é hora de meter no combo aí por cima da magia né aí o cabanão da magia o cara dá role quer dizer tá com caralho ele tá processando a informação antes de eu fazer só pode por que não existe uma porra dessa é telepatia e pá eu sou um x-man nunca te falaram não eu fico lá na mansão do xavier lá aí você pula eu antes de você fazer o comando o seu pantera eu já processei tudo é um jogo malicioso meu irmão é um jogo malicioso o cabanão fica ali fazendo mind trick tipo aqueles nascer jedi tá ligado pra ver se o cara mas existe não meu irmão comigo é é varetada velho eu vou pra decidir aí não o levy quer jogar um jogo que dura 99 segundos meu irmão fica naquela punhetagem pra frente e pra trás eu quero é ganhar meu irmão ganhar meu jogo é pra ganhar em 15 segundos tu não e matou tripa escute com atenção mensagem meu irmão você não estou entendendo o que eu estou falando não caralho não é malícia não o levy fica farofando porra ele farofa as coisas farofa 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 e aí na hora que eu vou fazer alguma coisa encaixa um negócio que ele não fez é isso que eu estou dizendo meu irmão tem uma inteligência artificial que joga por trás dele que quando é pra fazer alguma coisa de defesa pega meu irmão e não existe doido eu estou doido a você morro leve que ano ser a doido como é que pode uma porra dessa tripa eu lhe mostrei quem é o verdadeiro mestre do satsui no rador só desgraça eu tomei o teu colar quem a vez é bilhete e a única coisa que vai estar escrito é o canji nas costas do meu kage quando teu okuma estiver no chão depois dos 30 hits da tela preta só desgraça eu vou jogar de kage o filhote de desgraça o anão miserável o miserinha do nordeste kage o diabo em forma de guri meu irmão eu vou dizer a você que eu não sei o que aconteceu ontem não porque assim o normal mesmo é eu fazer em todos os rounds aquilo que eu fiz nesse round que eu mandei a foto que meu irmão é pressão eu boto no canto faço meet time é tick throw high tech start up start up e o caba não consegue sair não agora meu irmão ontem estava o negócio que não sei o que foi isso não ele levitava adivinhando as paradas meu irmão é porque ele dá muita farofada aí eu fico sem saber fazer a leitura do jogo dele porque é muita farofa e o meu jogo é mais técnico tá ligado meu jogo é mais centrado observador às vezes eu perco a primeira partida só pra ver o cara jogando mas nesse nível de farofa parece um bronze doido um tarado meu irmão soltando os golpes aleatórios aí o caba não consegue fazer leitura tá ligado mas olha vai ter volta dragão vai ter volta se liga não é porque 2018 tá ruim pra mim esse ano tá ruim mas 2019 eu vou vir virado no caralho meu irmão e a lança sabe meu irmão a lança porque bola de comedor é assim mesmo tá pra lá meter a raspagem de agora pras nega dar aquela lambida e é isso véi tripa eu só deixo esse som aí pra você dormir bem ex-me ex-me e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri